Pedro, estamos aqui apresentando, dando o nosso melhor aqui na apresentação, enquanto a Larissa esteve, né? De férias. De férias esse mês inteiro, mas ela ralou um pouquinho no São José Futsal Feminino, então vamos ver o que a Larissa aprontou. Ó, percebeu a bola, entropizando, pedala, pá. Pisa, rola pra frente um pouquinho a bola, rola pra frente, aí, por fora, aqui, ó. Essa sua perna aqui, ela vai por aqui, e agora eu tô por fora. Muito bom, agora passe. Do mesmo jeito lá, ó, pedra da bola, rola pra frente, isso. Uma, duas e passe. Esse é o meu. Meu único método nesse momento é pisar na bola. Olha isso. Para finalizar, só para ver quem é a qualidade mesmo, baixadinha. Boa. 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 É o último, é o último, é o último. Vai pra finalizar, ó. Tem que ser caído. Boa. 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 Agora. Agora. Boa. 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 Fez mais gol que eu e o São José, mas é que elas deram as dicas né, fica ali paradinha aqui perto da trave, a goleira deu até aquele segredinho, entendeu, mas vencemos, temos um gol já, foi no replay Vaguinho, pareceu que foram vários. Eu acho que passou no teste, tá, pra pivô, até porque ela tá parecendo o atacante da Inglaterra lá, o Peter Crouch, né, então a gente vai ter mais essa bola pra alçar na área agora no futsal também, e aí é com ela, beleza? Valeu! 0 a 10, assim, mas pensando num café com leite, tá, você também não vai usar pelo seu sarrafo que daí vai ser muita ilhação. Primeira captativa de gol ali, a linha goleira entendeu, você foi muito ousada. E o segundo gol, né, aí vai ter um 8 ali. Que já tá de bom tamanho. Aí se melhora aquela pisada pra mim era 10. Que eu fui chutar a bola pra ela ali e eu chutei nela. Ô Bebel, a Lígia falou aqui que no primeiro chute eu peguei até a goleira por surpresa. Ela falou, meteu uma cavadinha. Minha filha, eu não sabia nem como é que eu fazia isso. Então só vou deixar claro que a Zé tá lento mesmo. Mais fez, isso que importa, velho. Quase que a Camila tomou uma cavadinha ali e ia ficar feio pra ela. A Lígia deu 8, mais ou menos essa média assim, tipo café com leite. Eu dou 8,5. Vem! 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 Ó, agora é o seguinte, vai começar o coletivo delas. E aí, como a gente nunca fez dia de treinamento de goleiras, é o meu momento de ir pro gol. Vem! Então, bora pra parte 2, Bernardo? Que isso! É 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 isso! Além de ralar dentro de quadra, tomou umas toalhadas nas costas. É isso aí, Larissa! Parabéns! Olha, dá pra jogar de pivô aqui no time nosso aqui da Band, quem sabe, né? Vamos fazer um time de futsal aqui, chamar a galera da redação. Larissa lá na frente, igual o Rodrigo Mordi falou, pivôzão, que ó, de cabeça... É, eu... Meio com o meu... Não! Pivô vive de gol e ela fez gol, então tá bom! É isso! É isso aí!